De repente brotou um tremendo matagal Meu vizinho jogou, meu vizinho jogou Uma semente no seu quintal, quintal De repente brotou um tremendo matagal Quando alguém me perguntava que marco é esse que eu nunca vi Ele só respondia, não sei, não conheço, isso nasceu aí Ele só respondia, não sei, não conheço, isso nasceu aí Ficando sujeiro, o pantalmão estava sempre na jogada Porque o cheiro era bom e ali sempre estava a rapazinha do Barraco Os homens desconfiaram, ao meio do dia, uma aglomeração E deram um bote perfeito, levaram todos eles pra deniguação Na hora do sapeca, iaia, o safado gritou Não precisa me bater que eu vou de manejo, eu tô dando pro senhor Eu conheço aquele mato, chefinha, eu também sei que é pão Quando os federais grampearam e levaram o vizinho inocente Na delegacia ele disse, doutor, eu sou agricultor, desconheço a semente Quando os federais grampearam e levaram o vizinho inocente Na delegacia ele disse, doutor, eu sou agricultor, desconheço a semente Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal De repente brotou um tremendo matagal Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal De repente brotou um tremendo matagal Quando alguém lhe perguntava que mato é esse que eu nunca vi Ele só respondia, não sei, não conheço o senhor, nasceu aí Ele só respondia, não sei, não conheço o senhor, nasceu aí Quando os federais grampearam e levaram o vizinho inocente Na delegacia ele disse, doutor, não sou agricultor, desconheço a semente Quando os federais grampearam e levaram o vizinho inocente A delegacia lhe disse, doutor, não sou agricultor, desconheço assim muito De repente brotou, encontrei vendo o mar pragar 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 Muito obrigado Pra lá E eles não falam que é para tudo isso Como é isso? Obrigado.